Música Presidenta Dilma Rousseff defende na Alemanha o uso da tecnologia para combater a pobreza e reduzir a desigualdade social e destaca uma parceria internacional na área de telecomunicação Contrataremos ainda, em 2012, a construção de cabos óticos submarinos para ligar o Brasil, a América do Norte, a Europa e a África E veja também Estudo do Ministério da Saúde mostra que uma em cada três crianças está acima do peso ideal Mais frutas, legumes, diminui refrigerante e salgados O governo vai destinar 170 milhões de reais para ações ligadas ao Sistema Único de Assistência Social como capacitação profissional e fortalecimento de conselhos Um reforço a mais para desenvolver iniciativas articuladas com o Bolsa Família e o Plano Brasil Sem Miséria 3 mil jovens de baixa renda vão ser selecionados pelo programa Adolescente Aprendiz da Caixa Econômica Federal Podem participar jovens entre 14 e 16 anos Eles precisam estar, no mínimo, no nono ano do ensino fundamental O NBR Notícias começa agora Olá, boa noite Mais de 5 milhões de alunos de escolas públicas com idade entre 5 e 19 anos Participam da primeira semana de mobilização para diminuir a obesidade entre crianças e adolescentes Esta turma do quinto ano do ensino fundamental de Itaguatinga, no Distrito Federal Teve uma segunda-feira diferente Uma pausa para os livros Os alunos encaram a balança e medidores de pressão e altura Emily, de 11 anos, está dentro dos padrões da idade dela Como diariamente frutas, verduras, também no almoço e no jantar Já Gustavo teve o sobrepeso confirmado pelos agentes comunitários de saúde Depois de preencher uma ficha, o jovem recebeu orientações sobre a alimentação saudável e a importância dos exercícios físicos Mais frutas, legumes, diminuir refrigerante e salgados Realmente a criança adere, ela entende que está de sobrepeso, que está obeso e que quer descer para a normalidade De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, uma em cada três crianças está acima do peso ideal Para reduzir a preocupante obesidade infantil, os Ministérios da Saúde e da Educação realizam até sexta-feira a primeira semana nacional de saúde na escola Se a gente não tiver um contato com a família, toda orientação se perde Até porque a criança esquece, a criança às vezes não tem um contato com a família Então esse é um trabalho para se fazer com a família Os alunos receberam também uma cartilha com informações No Distrito Federal, além de dicas sobre alimentação saudável, o leitor vai conferir outras orientações importantes para os adolescentes São 15 escolas e 15 unidades de saúde que estarão articuladas e desenvolvendo essa ação durante a semana Os temas são alimentação saudável, saúde sexual e saúde reprodutiva e o uso indevido de drogas Só nesta semana de mobilização, 22 mil instituições públicas de ensino fundamental e médio de 1938 municípios brasileiros Vão participar do programa Saúde na Escola A expectativa é pesar e medir 5 milhões de alunos de 5 a 19 anos Nós estamos investindo 108 milhões de reais do Ministério da Saúde Já transferidos 70% disso a partir da adesão dos municípios No plano o ano todo e esperamos que para o ano de 2013 Mais escolas, mais equipes e mais municípios estejam aderindo até atingir todo o país Cerca de 170 milhões de reais vão ser investidos este ano Nas ações do Sistema Único de Assistência Social O principal desafio é localizar famílias em situação de miséria por meio da busca ativa Para que eles passem a receber ajuda dos programas sociais do governo A reunião na biblioteca que fica na área rural de Engenho das Lages Cidade a 75 quilômetros de Brasília É com líderes comunitários, professores, agentes de saúde e representantes de igrejas O governo local quer a ajuda deles para localizar famílias que vivem na extrema pobreza É a busca ativa do Cadastro Único A partir da inclusão dessas famílias no Cadastro Único É que elas vão poder fazer parte de vários programas sociais Entre eles o Bolsa Família A ideia é organizar um grande mutirão para divulgar os programas sociais em vigor E fazer o cadastramento dessas famílias Como o próprio governo teve essa iniciativa de vir à nossa comunidade Então fica mais fácil dessas famílias que saírem da sua chácara Virem para cá, virem de carroça, virem de bicicleta Para que se enquadrem nesse programa onde eles vão ter agora acesso a esses programas sociais Nós esperamos atender umas 200 famílias para o cadastro Mas depois disso a gente vai ter uma repercussão mais contínua Porque esse processo de busca ativa vai durar o ano inteiro O governo federal vai destinar ao longo deste ano 170 milhões de reais Para que estados e municípios promovam ações ligadas ao Sistema Único de Assistência Social Um reforço a mais para desenvolver iniciativas articuladas com o Bolsa Família E o Plano Brasil Sem Miséria Esse dinheiro poderá ser usado na compra de veículos para busca ativa Capacitação de pessoal, compra de material didático Aquisição de computadores e móveis para melhorar as estruturas dos CRAS e dos CREAS Potencializar as ferramentas disponíveis Potencializar tudo o que a gente consegue na perspectiva de gestão Para que a gente acelere o atendimento ao usuário Para obter o recurso federal é necessário ter aderido e estar habilitado ao SUAS O Sistema Único de Assistência Social Além disso, municípios, estados e o Distrito Federal precisam alcançar um valor mínimo No índice de gestão descentralizada dos SUAS Que mede a qualidade da gestão do sistema em índices que variam entre 0 e 1 O piso mínimo para o repasse aos municípios é de 500 reais E para os estados é de 10 mil 3 mil jovens de baixa renda vão ser selecionados pelo programa Adolescente Aprendiz da Caixa Econômica Federal Oportunidade de aprender como funciona um grande banco Receber qualificação que pode fazer a diferença para quem está entrando para o mercado de trabalho Saiba como participar na reportagem de Carolina Monteiro Quase 17 mil jovens já participaram do programa Adolescente Aprendiz da Caixa Econômica Federal em 9 anos Entre eles está Paulo Henrique Há um ano e três meses ele trabalha no banco 20 horas por semana como auxiliar administrativo A partir de agora eu consigo mais me relacionar com as pessoas Aprendi a trabalhar em grupo Aprendi a ser como é que se desenvolve aqui o banco Como é que funciona cada coisa E assim, foi realmente muito bom na minha vida O Adolescente Aprendiz recebe um salário mínimo Vale transporte, vale refeição de 5 reais por dia Férias e décimo terceiro Ele também tem direito a fundo de garantia Dinheiro que faz muita diferença na vida de Paulo Henrique Meu pai ele que comprava as coisas para mim e tudo mais A partir de agora não, já posso ser mais independente Eu compro as minhas coisas e já é algo a menos no bolso dele Este ano a Caixa Econômica Federal abriu 3 mil vagas para o programa Adolescente Aprendiz Podem participar jovens entre 14 e 16 anos Eles precisam estar no mínimo no nono ano do ensino fundamental E a renda familiar deve ser de até meio salário mínimo por pessoa A contratação vai ser feita aos poucos, de acordo com a necessidade O contrato dura 24 meses O jovem é capacitado para trabalhar como auxiliar de escritório e escriturário A inclusão social desse jovem faz com que esse jovem possa trabalhar Prestar serviço à sociedade Esse jovem passa realmente a compor, eu diria, a atividade econômica do país Os interessados devem estar em contato com as instituições parceiras Que vão selecionar os candidatos Os detalhes estão no endereço eletrônico da Caixa Econômica Federal Que aparece na sua tela Hoje os fiscais do Ministério do Trabalho resgataram 24 trabalhadores Em situação semelhante a de escravos Na fazenda Monte Alegre, em Rio Verde, no estado de Goiás Eles trabalhavam na colheita de soja e no plantio de milho Para um grupo empresarial dono de cerca de 6 mil hectares Além de ficarem em alojamentos precários Eles eram submetidos a jornadas de trabalho de até 16 horas diárias Sem intervalo para refeição e sem descanso semanal remunerado A operação conjunta com o Ministério do Trabalho e a Polícia Federal Resultou no pagamento de cerca de R$ 175 mil de verbas recisórias E na liberação de guias do seguro-desemprego Os empregadores autuados ainda poderão ser incluídos na lista suja E poderão responder a processo criminal A participação de indígenas nos processos de demarcação de terras Passou a ser remunerada É o que define uma portaria publicada recentemente no Diário Oficial da União Tradicionalmente, os índios já participavam do processo Mas conheceram a área A diferença é que não recebia nada por isso O repórter Paulo Laçava está ao vivo com o presidente da FUNAI E tem mais informações sobre o assunto Boa noite, Paulo Boa noite, Madeleine Estes indígenas também vão ser escolhidos nas próprias aldeias Precisam ter mais do que 18 anos E podem ser homens ou mulheres Quem vai dar mais detalhes sobre o assunto É o presidente da FUNAI, Márcio Meira Presidente, essa possibilidade dos índios Eles receberem uma remuneração Pelo fato de participarem da demarcação Também pode incentivar os índios A ter um protagonismo ainda maior nesse processo? Boa noite Boa noite De fato, os indígenas já participam Dos processos de demarcação E também do seu monitoramento territorial O que nós queremos agora é o maior protagonismo deles Isso de uma forma regulamentada E também com um auxílio Que permita a eles Que foram escolhidos na sua comunidade A fazer um trabalho Junto com a FUNAI Que requer muitas vezes a ausência da sua aldeia Portanto, a família fica em casa E esse cidadão vai trabalhar Então naquele momento ele recebe um auxílio Que é mais do que justo Para que ele possa Naquele momento que ele não vai poder caçar Não vai poder pescar Não vai poder ir para a roça, etc Suprir as suas necessidades básicas e fundamentais Qual que é o valor dessa remuneração? É um valor simbólico De cerca de 30% do valor de uma diária Oficial do governo federal Que vai permitir a ele Compensar minimamente aquele tempo Que ele vai ter que se dedicar A essa tarefa Que é uma tarefa institucional E que ele auxilia a FUNAI Nesse processo Para que possa a comunidade Não deixar de ter a sua alimentação Não deixar de ter o seu benefício Agora, nesse processo de demarcação Tem as pessoas que já viviam nessa área indígena Essas pessoas Elas também podem receber Por benfeitorias que fizeram na área? Aí já é um outro tema O tema daqueles que não são indígenas E que viviam De uma forma De boa fé Numa terra Uma terra demarcada como indígena Então, nesses casos Essas famílias têm que sair Quando elas saem Elas recebem do Estado brasileiro Da FUNAI O pagamento pelas benfeitorias de boa fé Então, nós publicamos também Recentemente Uma portaria que Regulamenta de melhor forma De uma forma mais detalhada E transparente Esses procedimentos De pagamento Dessas benfeitorias de boa fé Agora, as pessoas Que viviam nas áreas indígenas E por alguma aventura Degradaram essa área indígena Elas também têm que Indenizar o Estado brasileiro Aquelas pessoas que Mesmo depois de declarar A terra indígena Portanto, já sabendo Que aquela terra é indígena Ampliarem o seu negócio Por exemplo, um fazendeiro Derruba mais ainda da floresta Ou algum outro tipo de atividade Que degrada o meio ambiente Ele sabe que ele poderá Ter consequências No sentido de Quando for receber a benfeitoria Eventualmente ele nem receber A benfeitoria Porque ela vai ser descontada Ou, de alguma maneira Ele pode até pagar multas Em relação à degradação ambiental Que ele promoveu Muito obrigado pela entrevista Voltamos com você no estúdio, Madeleine Obrigada, Paulo Começou a funcionar hoje No terminal rodoviário de Manaus O primeiro posto avançado De atendimento humanizado ao migrante Os postos estão nos principais locais De entrada e saída do Brasil Para o acolhimento de pessoas Deportadas e não admitidas Em outros países Com possíveis vítimas De tráfico de pessoas Os postos também desenvolvem campanhas Para informar aos passageiros Sobre como se prevenir Do tráfico de pessoas E como obter suporte Nos consulados brasileiros E de outras organizações No exterior No caso de sofrerem Alguma violência Outros 11 postos Vão ser instalados No interior do estado Ao todo Serão investidos Mais de meio milhão de reais Na instalação Dos novos postos O governo federal Deu mais um passo No reforço das parcerias Com estados e municípios Para o enfrentamento A violência contra mulheres Hoje A Secretaria de Políticas Para as Mulheres Renovou o pacto De cooperação Com o Distrito Federal A ideia É que outros estados Também façam a renovação Ao longo deste ano Mais detalhes Na reportagem De Priscila Machado A renovação do pacto Pelo enfrentamento A violência contra as mulheres Assegura ações Para garantir a aplicação Da lei Maria da Penha Com a ampliação Da rede de atendimento Como das defensorias públicas E do Ministério Público O governo federal Vai repassar Dois milhões e meio de reais Para o Distrito Federal Tudo para garantir apoio A mulher que sofre violência Para o combate A violência com a mulher Se fazem necessárias Ações multidisciplinares Ações que envolvem A área da saúde Os operadores do direito E operadoras do direito A área da educação A área do desenvolvimento social E sobretudo Uma mudança de mentalidade Na cultura de nosso corpo Ou seja Não é permitido É proibido Que será punido Bater em mulher O pacto pelo enfrentamento A violência contra as mulheres Foi lançado em 2007 É uma ação conjunta Entre o governo federal Estados E municípios O Distrito Federal É a quarta unidade Da federação A reiterar os compromissos Do pacto Com a renovação Do acordo De cooperação O Distrito Federal Ocupa o sétimo lugar Na lista de assassinatos De mulheres no Brasil A cada ano Cerca de 4 mil mulheres São mortas no país Em uma década Foram mais de 42 mil Vítimas da violência As denúncias de violência Podem ser feitas Pelo Disque 180 A central de atendimento A mulher No ano passado Foram mais de 600 mil Ligações A maior parte Cerca de 60% São denúncias De violência física Aproximadamente 24% De violência psicológica Também foram registrados Casos de violência moral E sexual E no programa Café com a Presidenta Dilma Rousseff Destacou Que a mortalidade materna No país Caiu 19% No primeiro semestre Do ano passado Em relação ao mesmo Período de 2010 Resultado de investimento Em projetos Como Rede Segonha A Rede Segonha Já chegou A quase 1.700 Municípios brasileiros Em 23 estados E vai alcançando Mais de 900 mil gestantes A mortalidade materna Está ligada Na maioria das vezes A complicações Causadas por hipertensão Diabetes Hemorragias E infecções Todas essas São doenças Que podem ser tratadas E controladas Com o pré-natal Bem feito A partir do mês que vem As gestantes vão receber 50 reais Para pagar a passagem De ônibus E não perder as consultas Do pré-natal No SUS O Sistema Único de Saúde Em outubro Nós criamos Benefícios adicionais Ao Bolsa Família De 32 reais Mensais Para as gestantes E para as nutrizes As mães Que estão amamentando Sobre o combate Ao câncer Entre as mulheres A presidenta Dilma Informou que no ano passado O SUS realizou Cerca de 11 milhões De exames preventivos Contra o câncer De colo de útero E ainda mais 3 milhões De mamografias Um aumento De 13% Nesse tipo de exame Em relação ao ano De 2010 A presidenta Dilma Rousseff Está em Hanover Na Alemanha Onde participa Da Feira Internacional De Tecnologia De Informação E das Comunicações A maior feira De tecnologia Do mundo Na abertura Da Cebit 2012 A presidenta Afirmou que Tecnologias São instrumentos De inclusão social Dilma Rousseff Também comentou A injeção excessiva De recursos Por países Desenvolvidos Para conter Os efeitos Da crise econômica Mundial Na abertura Da Cebit Considerada A maior feira De tecnologia Da informação Do mundo O Brasil Foi anunciado Como o país Tema Dessa edição O primeiro Da América Latina A ter esse destaque No palco O presidente Da Google Apresentou O tema Da feira Este ano Que é Confiança digital A cerimônia De abertura Teve direito Até a uma Conversa ao vivo Com o astronauta Que no momento Do contato Tinha acabado De passar Sobre o Brasil No espaço A uma velocidade De 28 mil Km por hora Em homenagem Ao país Ele também Fez menção Ao futebol Brasileiro E o cantor Carlinhos Brown Deu tom Brasileiro Ao evento No discurso De abertura A presidenta Dilma Rousseff Ressaltou A importância Da participação Do Brasil Na feira E afirmou Que as novas Tecnologias Também podem ser Um instrumento De inclusão Social Segundo a presidenta Este ano Promete trazer Novos avanços Como a implantação Da internet De quarta geração No país Que deve estar Disponível Já em 2013 E a construção De cabos óticos Para ligar o Brasil A outros continentes Contrataremos ainda Em 2012 A construção De cabos óticos Submarinos Para ligar o Brasil Para ligar o Brasil América do Norte A Europa E a África Estas saídas Internacionais Serão somadas A um anel Ótico Sul-americano Cuja implementação Foi decidida Pelos países Que integram A Unasul Teremos assim Um aumento Da capacidade E um barateamento Dos custos Das conexões Como um todo Mas sobretudo Garantiremos A soberania Das comunicações Na América do Sul Ao discursar Após a presidenta Dilma Rousseff A chanceler alemã Angela Merkel Criticou medidas Protecionistas Unilaterais Como estratégia Para sair Da crise financeira Internacional Mais cedo A presidenta Conversou com a imprensa E afirmou Que um dos assuntos Inevitáveis No encontro Com a chanceler Angela Merkel É novamente A preocupação Com as medidas Adotadas pela União Europeia Diante da crise De acordo com a presidenta A política monetária Expansionista Tem efeito nocivo Aos países emergentes Causando a desvalorização Das moedas Uma coisa importante É que os países Desenvolvidos Não só façam Políticas expansionistas Monetárias Mas façam Políticas de expansão Do investimento Porque o investimento Não só melhora A demanda interna Mas abre também Demanda externa Para os nossos produtos Dilma Rousseff E a chanceler alemã Participaram ainda De um jantar De trabalho Para discutir Parcerias estratégicas Entre os dois países E outros temas De interesse global Como a reforma De instituições Públicas e econômicas Amanhã As duas visitam Estandes da Cebit Que conta com a participação De 76 empresas brasileiras Também está prevista Uma declaração À imprensa Qualquer pessoa Que consiga passar Nos exames de direção Pode ter carteira De habilitação Inclusive Quem é portador De algum tipo De deficiência física Que não interfira Na capacidade de dirigir Pode conduzir veículo Desde que ele seja adaptado Há um mês Maria de Fátima Recebeu a carteira de motorista Ela é deficiente física Não tem os movimentos Das pernas Apesar do custo De 5 mil reais Para adaptar o carro Ela conta que ganhou Conforto E autonomia Mudou totalmente Porque agora Agora eu tenho meus horários Eu faço meus horários Para mim Até mesmo E trabalhar Meu horário Era dos outros Eu ia no horário Que desce Para uma pessoa Pegar uma carona Entendeu? Agora não Eu faço meu horário Quem tem uma deficiência física Pode obter a carteira nacional De habilitação Mas é preciso passar Por uma junta médica Do DETRAN Que comprove Que a limitação Não interfere Na capacidade de dirigir A primeira coisa Que ela tem que fazer É procurar A nossa gerência de saúde Para verificar Através de uma triagem Se ela vai ser encaminhada Ou não Com a junta médica especial Porque É na junta médica especial Que vai ser detectado Se aquela pessoa Precisa de adaptação No veículo Para a obtenção De uma carteira Para dirigir Com o laudo do exame Basta procurar Um centro de formação De condutores Uma autoescola O DETRAN Determina as adaptações Necessárias ao veículo Em cada caso Quando uma pessoa Precisa De uma direção Hidráulica É porque foi detectada Pela junta médica E pelo profissional Na causa determinante Da deficiência Que a pessoa apresenta Que aquela adaptação Vai facilitar Que ela dirija Com segurança Maria de Fátima Teve isenção De impostos Para comprar o carro Quem tem deficiência física Não paga O IPI Imposto sobre produto industrializado E o IOF Imposto sobre operações financeiras Para isso É preciso procurar A Delegacia Regional Da Receita Federal E apresentar os seguintes documentos Pedido de isenção De IPI Cópias Autenticadas Do laudo médico E da carteira De habilitação Cópias Autenticadas Do CPF RG E comprovante De endereço Cópia Das duas últimas Declarações Do imposto de renda E documento Que comprove Regularidade De contribuição Ao INSS É uma comodidade Muito grande É um conforto Para a gente E uma conquista Essa reportagem Foi feita A partir da sugestão Do nosso telespectador De Campos Belos Goiás Faça como Gilberto Amorim Beltrão E sugira uma reportagem Para a nossa produção No endereço eletrônico Que aparece na sua tela Nós ficamos por aqui Para você uma boa noite Continue com a gente Na NBR A TV do Governo Federal A TV do Governo Federal A TV do Governo Federal